Não tem pegadinha, tem as perguntas do ensino infantil, então tenta responder o óbvio, como se fosse uma criança. Tem pegadinha, sim. 77 mais 33, Enzo. Rápido. 77 mais 33. É, mas que ponto é aluno? É, mas que ponto é aluno? Essa é a pegadinha, essa é a pegadinha que você fez. Fala eliminado aí. Bota na cara aqui, ó. E tamo com a novidade, que é a ajuda do velho vamp. Você vai poder falar, velho vamp, uma vez pro jogo, se ele souber, ele pode responder por você. O BT, dá pra dar uma chegadola só naquilo quadro pro lado? Que vai aparecer ali, né? Ah, vai. Não, vai ser na... Ah, vai. Vai ser só na voz? Tá bom aqui? Tá na Globo. Assim tá bom? Ciências, posso fazer? Pode. Manda. As rãs pertencem... Ah, não. As rãs pertencem a qual grupo de animais? Tempo na tela. Por favor, vamos mostrar aí. Eu coloquei réptil. Amfíbios. Oh, apocão. Resposta sempre fácil. Essa, né, hein? Essa foi fácil. Bota... Resposta de nada, cara. Inclusive, é uma vida dele, professor. Ainda não ganha isso daqui. Qual é o maior país do mundo? Nossa. Maior em que sentido, professor? É, em tamanho. Eu também acho que eu já errei mais uma. Cara, se tu ficar vazinhando... Por favor, apoca, troca de lugar com o Gal. Não, 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 não. A autoridade da sala aqui sou eu. A autoridade da sala aqui sou eu. Não, eu e o Enzo, a gente tá mó tempo longe. Hoje... Ô, sério mesmo. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Quem viajou, viajou. Quem viajou, viajou. Caiu. Tem um adesivo aí? Garotinho. Fubá, é? Fubá, chá. Dá a moral aqui? A gravidade do umbigo puxou pra dentro. Aparece também, por favor. Engraçado, Enzo. Ele faz umas coisas. Engraçadão. É difícil não dar risada. Eu tentei segurar. Essa eu quero ver, viu, Enzo. A pamunha é tradicionalmente feita com qual grão? Ui, olha aí, ó. Posso ver o velho vamp? Vai pedir o velho vamp essa? Legal, legal. Usou bem, usou bem. A pamunha é com qual grão? Milho. Nossa. É milho. Aceitou a aliminha. O que a aliminha fez? Ele escreveu fubá, velho. A aliminha sempre fez isso aí. Fubá? Mas o fubá é do milho. Meu Deus, qual grão? Mandou um fubá? O cara é um gênio. As pessoas de qual tipo sanguíneo são consideradas doadores universais? Sim. Doadoras universais. Tempo. Eu quero colar do Michel. Gal colou do Michel, uma cola de perna. Já usou cola, eu acho que eu vou pedir um VVV, sim. VVV. Sem mexer a caneta aí, rapazada. Sem mexer, tá aí que eu tô negativo. Então, o velho vamp acertou pro apocão porque a resposta é O negativo. Caraca, velho vampificado porque eu coloco o Michel. Ah, Michel, que absurdo. Que absurdo, Michel. O negativo. O coração do que mim, Elis. Ozinho dele? Ele botou só O, é O positivo e é O negativo. Mas ele colocou um O, fez assim pra mim, no sentido. Eu tô alegre, positivo. Qual é a marca? Não, não. Só do ponto. Não, não. Ai, 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 ai. Vai que é a vaga cantina. Eu acho que tem que tirar metade. Metade. Ele vai checar. A resposta da produção, o Vato sabe, né? Liminha se fuder. Vai que eu dê o que tu fizer. Olha aí, olha aí. Tá vendo? Quem paga isso aqui é o Gal. Os caras vão ficar... Falo mesmo. O Liminha e o Michel, que são mó inteligentes, estão com uma vida. Pronto, é só se pegar a gente. É retrato da produção. Professor não tem personalidade, pô. Sustentou, falou que eu acertei. Ah, ouvidinho, pontinho. Mas é pro produção, é bar, cara. Bora, bora, segue. Agora que o Gal é forte, geometria. Qual é o nome da figura geométrica que possui cinco lados? Ué, fácil. Ah, essa é fácil. Gal, você não escreve mais, tá? Você tá olhando a tela do amigo, você não escreve mais. Eu quero ver. Ele tá olhando por lá. Eu gostaria... Só o Enzo virasse a tela dele aí pra câmera. Dá uma pergunta de novo, professor. Qual é o nome da figura geométrica que possui cinco lados? Enzo, por favor, mostra pra gente aí que o Gal fez uma cara olhando tua tela. Tem, cara. Tá certo, pô. Niquei Mouse? Clubhouse. O que? O Pentágono entendeu, ele não entendeu a pergunta. Eu não entendi. É provavelmente a tradução pra ele. Tradução. Ó, ó. O que é a geométrica com cinco lados? Ah, ok, ok. Niquei Mouse, depois eu quero sempre ligar. Responde essa, responde essa. Responde essa. O Itagona é seis, pô. Ué, é branco? Eu errei, velho. Já tira o coração. Já tá, mano. Já tira. Agora é o seguinte. Esse Mickey Mouse, Clubhouse. Caramba. Não, não, você tá apagando. Ué, mas já viu que você apagou. Eu vou ao banheiro rapidamente. Ele botou 50 gramas. Ele tentou apagar. A sorte que o professor é ligeiro. Qual o plural de chapéu? Quero o velho vamp. O Liminha tem mais uma ajuda, que é o velho vamp. É a última. Entre chapéus e chapéus, eu vou ficar com chapéus, Liminha. Chapéus? Você vai com o velho vamp? Não, é chapéus. A resposta correta. O plural é chapéus. Sério? Mostra. Errei, então. Mostra. Achar, eu perguntei. Chapéus. O ex acertou. O ex, o inglês acertou. O ex acertou. Chapéus. Aqui o pinguim do I. Olha o pinguim do I que não deixa aqui. Ele tentou. Ele tentou. Ele levou a pingada. Pegou a pingada? Vai tomar creme branco do chefe danse. Eu vou tomar pra eu poder dar em alguém. Você resta pra no seu próximo, Liminha. O meu precisão tem. Que delícia. Pode abrir o olho. Em qual temperatura a água ferve? Mostra o meu câmera ali. Como é que ele tá? Tá pesado. Eu pedi pro chefe caprichar no creme. Então eu gostaria de falar pra vocês que a resposta. Qual a temperatura em que a água ferve é 100 graus Celsius. Aê, caramba. Felenta, pocão. Liminha, você tá com o futuro do Michel e sua plaqueta. 100 graus Celsius a resposta. Liminha! Caramba, Liminha! Caramba, Liminha! Cobrou pra eu dar no ex? Bora, Liminha! Ai, 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 ai! Olha lá o chefe. Não, não. Não, o negócio tem que falar, velho. É gostoso. Você já cheirou? Cheira aí, você vê. Vai, vai, dá. Pode dar, vai. Eita, olha aí, já. Exo, 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 do povo brasileiro. Exo, exo, guerreiro. Em que país se localiza um dos monumentos históricos, um das sete maravilhas do mundo, se eu não tô errado, chamado Taj Mahal? Em que país ele fica? Eu quero ajudar o VV. Uma hora o VVV tem que errar também, né? Eu não tô ajudando em nada agora. Ah, então. Tem o mundo, tem o país. Dentro do país, tem o Taj Mahal. Essa parte todo mundo entendeu, professor. Eu vou ficar em Marrocos ou Arábia Saudita. Bora, caramba. Todo mundo vai achar. Peraí, peraí, peraí. A resposta do VVV é Arábia Saudita. Você falou Marrocos ou Arábia Saudita, né? Eu escrevi nada ainda. Eu vou escrever agora. Você vai com ele ou não, você acompanha. O Taj Mahal. O Taj Mahal é um monumento histórico, uma das sete maravilhas do mundo. Aquele castelo, não sei se é castelo, aquele palácio. Fica assim, que tem um jardim bonito. Água pra um lado, chafariz pro outro. Fica na Índia. É você, brabo. Eu aceito bem também. Você é brabo. Eu vou caramba. Eu vou caramba. Você é brabo. Liminha botou. O Liminha escreveu o Egito. Aproveita que o Gal não tá aqui. Liminha, guerreiro do povo brasileiro. Não, não, não. Nossa, não. Eu perco. Cadê o Gal? Arrasta. Liminha, guerreiro. Isso não foi o brasileiro. Também tô com essa, meu irmão. Eu queria dizer que eu posso ter falado alguma coisa ou outra, mas eu tinha certeza que vocês dois estariam aqui. Do que são feitos os diamantes? É brincadeira isso aí, né? Não. Do que são feitos os diamantes? Resposta. Vira aí. Eu coloquei pedra também. É carbono, é carbono. Pedra, senhoras. É carbono. É carbono, caramba. Quantos corações um polvo tem? Quantos corações? Lembra da galinha que o velho irmão falou que tinha dois? Três. Michel, oito. Chêmbio! Você é o aprovado, pucão. E agora, quiser deixar um recado aí, tirar o boné? Não vai rolar, senhor. Não vai ficar todo zoado. Tem toalha aí. De boca aberta que é melhor. Se você me zoar, eu vou te zoar. Foi de boa. Foi de boa. Foi de boa. Michel, guerreiro do povo brasileiro. Melhor disputando. Michel, guerreiro do povo brasileiro.